A criação da delegacia eu vejo como um fato positivo, principalmente porque isso vai capacitar mais pessoas para cuidar da segurança do Estado, notadamente pessoas que participam da entrada mais sagrada que existe no serviço público, que é a via do concurso público. Então é uma medida saudável porque o governador Camilo Santana precisa ter cuidado porque ele está se notabilizando em todo o Brasil como o governador mais omisso no que diz respeito à segurança pública. Agora com relação a essa questão, Walter, dos ônibus incendiados, eu fico muito triste. Primeiro porque é uma desmoralização, Roberto, para o Estado, para o governador, Ana. E outra, quando o bandido queima o ônibus, além do prejuízo à empresa de trânsito, à empresa de transporte urbano, melhor dizendo, e a seguradora, o prejuízo maior também é para o trabalhador, para o cidadão que precisa do transporte público. Então, pelo amor de Deus, parem de queimar ônibus. E quem foi preso ainda nesses ataques? E o pior de tudo é que, conferindo comigo, Roberto, foi na Praia do Futuro, na Avenida de Ovinho, teve também na Francisco Sá, na linha que vai até a Barra do Ceará, e teve também na... Mais dois, na linha de Fortaleza, na cidade de Pacajus. Agora, o que me chama a atenção é que nenhum desses incêndios propositados... Ninguém foi preso. Sim, não vai preso. Ninguém foi preso. Já era até uma dúvida, sabe, se isso já não é encomendado, já não tem uma, sabe, uma terceira via interessada. Isso deve partir de dentro dos presídios. Uma pessoa apareceu em um hospital com queimaduras, grandes queimaduras, e essa pessoa está sendo suspeita de ter envolvimento com esses ataques a ônibus. E a polícia militar está diligenciando para melhor apurar e prender esse cidadão que aí é suspeito da ligação com o crime. Olha...